Mesmo longe de ti Sempre vou te amar E a saudade eu sei que um dia vamos matar Esse nosso amor não vai acabar O nosso amor é imortal Mesmo longe de ti Sempre vou te amar Mesmo longe de ti Sempre vou te amar Mesmo longe de ti Sempre vou te amar O nosso amor é imortal Xibu News Lembro-me de todos os momentos Ainda lembro até hoje de tudo que passamos Como tirar do meu coração Tudo que vivemos não foi em vão Te tenho na minha memória Eu sempre senti Mesmo longe de ti Sempre vou te amar E a saudade eu sei que um dia vamos matar Esse nosso amor não vai acabar O nosso amor é imortal A nossa história não vai acabar Quero que seibas que sempre vou te amar Esse sentimento só vai aumentar O nosso amor é imortal A nossa história não vai acabar Quero que seibas que sempre vou te amar Esse sentimento só vai aumentar O nosso amor é imortal Mesmo longe de ti Mesmo longe de ti Sempre vou te amar E a saudade eu sei que um dia vamos matar Esse nosso amor não vai acabar Quero que seibas que sempre vou te amar Esse nosso amor não vai acabar O nosso amor é imortal O nosso amor é imortal O nosso amor é imortal Que seibas que sempre vou te amar O nosso amor é imortal Obrigado.